Aldeia 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 Próprio 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 Leva 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 Algum lugar Algum lugar Algum lugar Algum lugar Sujeito 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 Arrumado 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 Colhaita 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 Ambulância 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 Crio 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 Remédio 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 Aldeia Aldeia Próprio Próprio Leva Leva Algum Lugar Algum Lugar Sujeito Sujeito Arrumado Arrumado Colheita Colheita Ambulância Ambulância Crio Crio Remédio Remédio Qual 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 Restjaaz 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 Preguiçoso 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 Junte-se 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 Favor 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 Confundir Máquina 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 Dor de dente Dor de dente Dor de dente Dor de dente Entre 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 Difícil 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 Qual Restejar Preguiçoso Junte-se Favor Confundir Máquina Máquina Dor de dente Dor de dente Entre Entre Difícil Difícil Claramente 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 Construir 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 Porquê? 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 Engenheiro 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 Acelul 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 Preferir 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 Passar 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 Gastar 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 Salve 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 Dividir 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 Porque é engenheiro, engenheiro, assim, assim, preferir, preferir, passar, passar, gastar, gastar, salve, salve, dividir, dividir, tiro, 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 pasta de dentes, pasta de dentes, pasta de dentes, tipu, 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 Urama 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 Pedir desculpas Pedir desculpas Pedir desculpas Pedir desculpas Fornecem 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 Cópia de Cópia de Cópia de Cópia de Riku 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 Dev Estes 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 Tiro Tiro Pasta de Dentes Pasta de Dentes Tipo Tipo Grama Grama Pedir desculpas Pedir desculpas Pedir desculpas Fornecem Fornecem Cópia de Cópia de Dentes Rico Rico Riku Dentes Riku Dentes Ester Dentes Estes 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 Clar Flar 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 Dentro 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 Quadra 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 Confiar em Confiar em Confiar em Confiar em Através 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 Alto 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 Valioso 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 Linha 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 Quadrinho 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 Assustado 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 Polar Polar Dentro Dentro Quadra Quadra Confiar em Confiar em Através Através Alto Alto Valioso Valioso Linha Linha Quadrinho Quadrinho Assustado Assustado Compartilhar 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 Estúpido 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 De praia De praia De praia De praia Trancar 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 Segundo 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 De praia De praia De praia De praia ¿Viveresピenja? Industrial Pente Nava 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 Degrau 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 Parece 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 Compartilhar Compartilhar Estúpido 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 De praia De praia Trancar Trancar Segundo Segundo Rápido Rápido Pente Pente Nava Nava Degrau 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 Parece Parece Preencher 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 Objetivo 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 Dos 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 Kroa 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 Lidar com Lidar com Lidar com Lidar com Lidar com Tal 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 Sétimo 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 Respeito 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 Lago 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 Mesa 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 Preencher Objetivo Objetivo Doce Doce Coroa Coroa Lidar Com Lidar Com Tal Tal Sétimo Sétimo Respeito Respeito Lago Lago Mesa 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 Segue 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 Computador 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 A T A T A T A T Muito pequeno Muito pequeno Muito pequeno Muito pequeno Explicar 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 Pertencer 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 Vestem 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 Lado fora Lado fora Lado fora Lado fora Lado fora Registro 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 Segue Segue Computador Computador Esperar Esperar Até Até Muito pequeno Muito pequeno Explicar Explicar Pertencer Pertencer Vestem Vestem Lado fora Lado fora Registro Registro Trabalho 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 De várias De várias De várias De várias De várias Moderno 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 Batata Vê tata Vê tata Vê tata Class 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 Diferente 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 Morto 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 Jornal 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 Coragem 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 O O O O O Trabalho Trabalho De várias De várias Moderno Moderno Batata Batata Cláss 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 Diferente Diferente Morto Morto Jornal Jornal Coragem Coragem O O Expressar 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 Pega 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 Muito 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 Sobre 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 Film 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 Com 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 Sombrio 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 Greve 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 Droca 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 Oh Boca T Union Uma Quament所 da Pega Pegue muito. Muito. Sobre. Sobre. Filme. Filme. Com fome. Com fome. Sombrio. Sombrio. Greve. Greve. Troca. Troca. Martelo. Martelo. Interessante. 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 Passado. 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 Aventura. 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 Mau. 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 Paz. 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 Entrada. 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 Capitão. 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 Língua. 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 Tesouro. 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 Dor. Desenvolve. Dor. 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 Interessante. Interessante. Passado. Passado. Aventura. 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 Mau. Paz. Paz. Entrada. 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 Capitão. Capitão. Língua. Língua. Tesouro. Tesouro. Dor. Dor. Ólion. 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 Óleo Seis tu Seis tu Seis tu Seis tu Tornar-se 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 Cultar 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 Comparecer 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 Crida 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 Tradicional 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 Continuar 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 Espaço 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 Peça 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 Tornar Óleo 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 Seis tu Seis tu Tornar-se 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 Coltar. Comparecer. Comparecer. Querida. Querida. Tradicional. Tradicional. Continuar. Continuar. Espaço. Espaço. Peça. Peça. Metade. 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 Gea. 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 Dimit. 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 Jovem. 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 Boa. 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 Deve. 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 Forma. 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 Agência dos Correios. Círculo. 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 Avise. Avise prévio. Avise prévio. Avise prévio. Metade. Metade. Guia. Guia. Limit. Limit. Jovem. 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 Boa. Boa. Deve. Deve. Forma. Forma Agência dos Correios Agência dos Correios Círculo Círculo Avise prévio Avise prévio Gravata 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 Ainda 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 País 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 Ambos 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 Dormir 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 Recusar Recusar Mordida 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 Chão 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 Excitar 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 Ainda Mordida 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 Dormir Recusar Recusar Mordida Mordida Chão Chão Excitar Excitar Rosa Rosa Pressa 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 Desajo 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 Apesar 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 Placa 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 Medo 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 Aluno 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 Medida 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 Apreciar Escapar 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 Bastante 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 Pressa Pressa Desajo Desajo Apesar Apesar Placa Placa Medo Medo Aluno Aluno A medida A medida Apreciar Apreciar Escapar Escapar Bastante Bastante Movimento 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 Saco 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 Compreendo 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 Certo 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 Alguma Alguma Coisa Alguma Coisa Alguma Alguma Coisa Acima 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 Privado 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 Por sorte Por sorte Por sorte Por sorte Ficar de pé Ficar de pé Ficar de pé Ficar de pé Espero 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 Movimento Movimento Saco Saco Compreendo 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 Certo 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 Alguma coisa Alguma coisa Acima Acima Privado 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 Por sorte Por sorte Por sorte Espero Espero Frequentemente 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 Araya Araya Partida 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 Famoso 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 Cenário 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 Unha 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 Ocultar 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 Ler 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 Significar 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 Selva 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 Frequentemente Frequentemente Areia Partida Partida Famoso Famoso Cenário Cenário Unha Unha Ocultar Ocultar Ler Ler Significar 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 Selva Selva Suave 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 Durante 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 Atrás 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 Solgave Casar 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 Dar 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 Azidar 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 Meio 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 Oitavo 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 Problema 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 Suave Suave Durante Durante Atrás Atrás Salgado Salgado Casar Casar Dar 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 Azidar 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 Meio Meio Oitavo 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 Problema 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 Favorito 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 Helicóptero 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 Reclamar Reclamar Diariamente 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 Frase 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 Levantar 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 Legal 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 Barato 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 Cansado 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 Academia 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 Favorito Favorito Helicópter Helicóptero 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 Reclamar 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 Diariamente 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 Frase 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 Levantar Oheim Levantar Levantar Socharger Legal Levantar Academia Academia Castelo 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 Em dobro Em dobro Em dobro Em dobro Discutir 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 Desde a Desde a Desde a Desde a Contar 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 Abraço 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 Março 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 Mais distante Milagre 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 Concertar 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 Castelo Castelo Em dobro Em dobro Discutir Discutir Desde a Desde a Contar Contar Abraço Abraço Março Março Mais distante Mais distante Milagre Milagre Concertar Concertar Melhor 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 Qualquer 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 Encelerado 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 Gosto 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 Gosto. Garagem. 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 Introduzir. 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 De qualquer forma. De qualquer forma. De qualquer forma. De qualquer forma. Maneira. 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 Erro. 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 Machucar. 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 Melhores. Melhores. Qualquer. Qualquer. Ensolarado. Ensolarado. Gosto. Gosto. Garagem. 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 Introduzir. Introduzir. De qualquer forma. De qualquer forma. Maneira. Maneira. Erro. Erro. Machucar. Machucar. Ic. 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 Senhorita. 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 Faixa de pedestre. Faixa de pedestre. Faixa de pedestre. Faixa de pedestre. Sempre. 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 Cava. 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 Vida. 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 Escolher 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 Coçar, arranhão Coçar, arranhão Coçar, arranhão Coçar, arranhão Morciaria 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 Presente 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 I.C. I.C. Senhorita Senhorita Faixa de pedestre Faixa de pedestre Sempre Sempre Cava 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 Vida 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 Escolher 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 Cossar, arranhão Cossar, arranhão Morciaria 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 Presente 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 Vizinho 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 Causa 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 Seng 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 Só 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 Permitir 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 Rocha 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 Calma 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 Rви Fortnite Calma Boa Boa Bola Boa 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 Rechares. 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 Aceita. 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 Vizinho. Vizinho. Causa. Causa. Sangue. Sangue. Só. Só. Permitir. Permitir. Rocha. Rocha. Calma. Calma. Perdoar. Perdoar. Rochares. Rochares. Aceita. Aceita. Ratinho. 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 Viagem. 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 Caverna. 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 Chateada. 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 Pared. 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 Parede. Palácio. 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 Maravilha. 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 Passatempo. 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 Ensinar. 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 Cola. 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 Gatinho. Gatinho. Viagem. Viagem. Caverna. Caverna. Chateado. Chateado. Pared. Pared. Palácio. Palácio. Maravilha. 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 Passatempo. Passatempo. Ensinar. 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 Cola. Varrer-se. 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 Costa. 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 Cozinha. 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 Por favor. Por favor. Por favor. Por favor. Manter. 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 Com um ouro. Com um ouro. Com um ouro. Com um ouro. Lavandaria. 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 Envergonhavam. 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 Casal. 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 Pecoz. 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 Varrer-se. Varrer-se. Costa. Costa. Cozinha. Cozinha. Por favor. Por favor. Por favor. Manter. Manter. Com um ouro. Com um ouro. Lavandaria. Lavandaria. Envergonhavam. Envergonhavam. Casal. Casal. Pecoz. Pecoz. Mover. 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 Tamanho. 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 Estranho. Estranho. Estranho Estranho Solitário 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 Dicionário 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 Estilista 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 Chinês 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 Trazer 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 Louco 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 Olavo 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 Mover 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 Tamanho 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 Estranho Estranho Solitário 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 Dicionário 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 Estilista 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 Chinês Chinês Trazer Trazer Louco Louco Ao lado Ao lado Teatro 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 Que 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 Momento 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 Nosh 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 Vesibol 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 Rapidamente 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 dinossauro banho banho prémio 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 escalar 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 teatro teatro que que momento momento nós nós vezebol vezebol rapidamente rapidamente dinossauro dinossauro banho 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 prémio prémio escalar 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 silencioso 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 FACULDADE GERAL GERAL INTELIGENTE 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 TÁXI 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 Geral, geral, inteligente, inteligente, táxi, táxi, confortável, confortável, décima primeira, décima primeira, frustrar, frustrar, seu, seu, perulhento, Parulhento. Perfeito. 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 Senhor. 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 Encontro. 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 Útil. 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 Pausa. 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 Maio. 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 Exposição. 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 Grau. 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 Trimestre. 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 Corrida. 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 Perfeito. Perfeito. Senhor, senhor, encontro, encontro, útil, útil. Pausa. Maio. Maio. Exposição. Exposição. Grau. Grau. Trimestre. Trimestre. Corrida. Corrida. Mercado. 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 Amigáveis. 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 Basquetebol Dor de cabeça Dor de cabeça Dor de cabeça Dor de cabeça Culpa 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 Fanha 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 Venda 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 Somente 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 Quarto 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 Cedo 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 Amigáveis Amigáveis Basquetebol 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 Dor de cabeça Dor de cabeça Dor de cabeça Venda 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 Fica Somente 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 Tímido 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 Ciência 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 Tonto 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 Capaz 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 Grusseiro 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 Vai 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 Isto 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 Anjo 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 Uma vez Uma vez Dinheiro 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 Tímido Tímido Ciência Ciência Tonto Tonto Capaz Grosseiro Grosseiro Vai Vai Isto Isto Anjo Anjo Uma vez Uma vez Dinheiro Dinheiro Impostar 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 Poeira 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 Acordado 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 Chato 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 Perdão 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 Ouvir 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 diferença hábito 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 espirrar 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 empestar empestar poeira poeira acordado chato chato perdão perdão ouvir ouvir lenço lenço diferença 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 hábito 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 espirrar espirrar o suficiente o suficiente o suficiente o suficiente o suficiente o suficiente Conter. Além disso. Além disso. Além disso. Além disso. Lágrima. 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 Acidente. 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 Febre. 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 Descasca. 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 Brilho. 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 Armário de roupa. Armário de roupa. Armario de roupa. Armario de roupa. Globo. 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 O suficiente. O suficiente. Conter. Conter. Além disso. Além disso. Lágrima. Lágrima. Acidente. 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 Febre. Febre. Descasca. Descasca. Brilho. 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 Armário de roupa. Armário de roupa. Globo. Globo. Balanço. 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 Servir. 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 Graduado 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 Museu 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 Amendoem 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 Discurso 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 A maioria A maioria A maioria A maioria A maioria Mingai 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 Prática 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 Secum 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 Balanço Balanço Servir 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 Graduado 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 Museu Museu Amendoem 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 NINGUEM PRÁTICA PRÁTICA SÉCUL SÉCUL POT 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 Deixei 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 Qualquer pessoa Qualquer pessoa Qualquer pessoa Qualquer pessoa Honesto 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 Cronograma 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 Empresa 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 Golpe 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 Pensar 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 Espalhar Ladra-o 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 Pote-se Pote-se Deixei Deixei Qualquer pessoa Qualquer pessoa Honesto Honesto Cronograma Cronograma Empresa Empresa Golpe Golpe Pensar 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 Espalhar 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 Ladra-o 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 Diligente WA Diligente 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 11 11 11 11 Cidade 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 Exceto 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 Trabalhos 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 Crescer 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 Tô 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 Vista Vista Quer 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 Diligente Onde Onde Cidade Cidade Exceto Exceto Trabalhos Trabalhos Cresceres Cresceres Tor Tor Estação Estação Vista Vista Quer Quer Poema 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 Ignorado Ignorar 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 Contundente 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 Importante Aranha 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 Deitar 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 Lançar 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 Vela 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 Ordem 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 Estante 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 Poema Poema Ignorar 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 Contundente Contundente Importante Importante Aranha 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 Vela, vela, ordem, ordem, estante, estante. Por que, por que, por que, por que, gritar, gritar, gritar. Usualmente. 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 Público. 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 Contagem. 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 Golicioso. 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 Solo. 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 Cola. 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 Parabéns. 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 Porque, porque, gritar, gritar, usualmente, usualmente, público, público, contagem, contagem, delicioso, delicioso, solo, solo, cola, cola, parabens, parabens, dedo, dedo, nunca, 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 podria, 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 rcioso, 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 desenhar, 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 qualquer coisa, qualquer coisa, qualquer coisa, qualquer coisa, mente, 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 meção, 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 brilhante, 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 conhecer, 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 primeiro, 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 Nunca Nunca Poderia Poderia Recioso Recioso Desenhar 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 Qualquer coisa Qualquer coisa Mente Mente Menção Menção Brilhante Brilhante Conhecer Conhecer Primeiro Primeiro Do que? Do que? Do que? Do que? Sentar 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 Guarda-chuva 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 O posto, o posto, lagoa, 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 ganho, ganho. Ganho, ganho, puxar, 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 fio. Fio, fio, fio. Acreditam. 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 Gileia. 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 Do que? Do que? Sentar. Sentar. Guarda-chuva. Guarda-chuva. O posto. O posto. Lagoa. Lagoa. Ganho. Ganho. Puxar. Puxar. Fio. Fio. Acreditam. Acreditam. Geleia. Geleia. Criança. 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 Pediram postado. Pediram postado. Pediram postado. Pediram postado. Desenho animado. Perigoso. Perigoso. Xadrez. Corrigir. 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 Restaurar. 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 Entrar. 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 Cuidado. 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 Terrível. Criança. Criança. Pedir emprestado. Pedir emprestado. Desenho animado. Desenho animado. Perigoso. Perigoso. Xadrez. Xadrez. Corrigir. 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 Restaurar. Restaurar. Entrar. Entrar. Cuidado. 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 Terrível. Terrível. Nervoso. 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 Visão. 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 Estrangeiro. 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 História. 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 Por aí. Por aí. Por aí. Por aí. Pesado. 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 Friado. 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 Ruz. 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 Bravo. 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 Precisar. 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 Nervoso Nervoso Visão Visão Estrangeiro Estrangeiro História História Por aí Por aí Pesado Pesado Friado Friado Rude Rude Bravo Bravo Precisar Precisar Campo 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 Contra 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 Tosse 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 Também 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 Baixo 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 Caminhava 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 Bolha 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 Par 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 Cor Esqueço Contra. Já. Já. Tosse. Tosse. Também. Também. Baixo. Baixo. Caminhava. Caminhava. Bolha. Bolha. Par. Par. Esqueço. Esqueço. Juntos. 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 Outro. 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 Sem. 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 Osso. 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 Vários. 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 Empurrado. 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 Grande. 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 Em breve. Em breve. Em breve. Em breve. Amarbo 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 Universidade 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 Juntos Juntos Outro Outro Sem Sem Osso Osso Vários Vários Empurrar Empurrar Grande Grande Em breve Em breve Amarbo Amarbo Universidade Universidade Lobo 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 Ódion 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 Pessoa 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 Duas vezes Duas vezes Duas vezes Duas vezes Retorna, 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 retorna. Encontrar, encontrar, encontrar. Encontrar, banheir, 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 reparar, 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 reparar. Reparar, dor de estômago. Dor de estômago. Dor de estômago. Dor de estômago. Ilha. 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 Lobo. Lobo. Ódio. Ódio. Pessoa. 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 Duas vezes. Duas vezes. Retorna. Retorna. Encontrar. Encontrar. Banheir. Banheir. Reparar. Reparar. Dor de estômago. Dor de estômago. Ilha. Ilha. Foi. Emoc票. Com Say. Dêpor. Alayan. Ben. Heute.